Fala players! Trazendo hoje Clash of Leagues Clash das ligas... Vamos invadir essa base? Um jogo estilo Clash... Clash of Clans estilo né, mas... Deve ter suas diferenças E derrotamos aí a vila Alright, alright Grátis Uma torre... Free... Nossa vila tá bem... Podrinha né, mas... Começa assim mesmo Os zumbis já vieram aí Foram eliminados Grátis Escolher um herói... Esse cara aqui... Espadas cruzadas... Line up... Line up... Tocar o martelo... Lá um vila... Tocar o martelo... Lá um vila... Tocar o martelo... Tocar um baú... Tocar um baú... Ah... Vamos por aqui... Aqui... Acho que a gente upou ele né... O herói ali... Upgrade... O poder de combate foi para o LEGO 24... Quest... Opa... Umas tropas aí... Bem mexeruquinhas... Umas tropas aí... Bem mexeruquinhas... Nossa... É uma mistura de Clash of Clans com Clash Royale... Que dá para ficar usando carta ali... Então é isso aí players... Esse foi Clash of Leagues... Valeu falou e... Até mais...